ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. É preso o homem que matou esposa a facadas na última segunda-feira em Manaus. Ele diz ter praticado o crime em frente à filha de três anos durante um surto. Na Assembleia Legislativa, a sessão é marcada por protestos e também por comemoração na aprovação de reajuste salarial de alguns servidores. Em Presidente Figueiredo, alunos do IFAM fazem manifestação por direito a transporte escolar. Começam os preparativos para o Festival de Ópera do Amazonas, que deve reunir grandes nomes a partir do dia 26. E nossos repórteres acompanham a maratona dos fãs de Sandy e Junho na compra de ingressos para o show em Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Foi preso o suspeito de ter matado a esposa com mais de 15 facadas. O feminicídio aconteceu na última segunda-feira, no Planalto, zona centro-oeste de Manaus. A polícia, ele confessou que matou a mulher em frente à filha de três anos durante um surto. Bruno Henrique Silva, de 32 anos, se entregou à polícia na noite desta terça-feira. Logo após o crime, ele foi para a casa de um amigo no São Jorge, zona oeste de Manaus. Bruno é suspeito de ter matado a própria esposa, Tainara Barbosa da Silva, de 23 anos, com golpes de faca na noite do dia 1º de abril. O crime foi na residência do casal, no bairro Planalto. Familiares e vizinhos ouviram gritos e levaram a jovem ao serviço de pronto atendimento mais próximo. Ela não resistiu. Bruno alegou à polícia que estava jogando videogame com a esposa há dois dias, sem parar para dormir. Ele estava sob efeito de uma medicação forte, tomava Rivotril e não soube dizer o motivo do crime. Não foi por causa do videogame, mas sim eles estavam noite e noite sem dormir e ele sob medicamentação forte. Segundo a polícia, há um mês, Bruno tomava Rivotril, um medicamento tarja preta indicado para o tratamento de problemas psicológicos, possivelmente para se manter acordado para os campeonatos de videogame. Familiares da jovem estiveram na delegacia com cartazes pedindo justiça. Solange, tia da Tainara, disse que Bruno nunca apresentou sinais de agressividade, mas era uma pessoa agitada e que a esposa nunca tinha reclamado dele ou feito denúncia de agressão. Isso é uma outra novidade, porque a gente não sabia, ela nunca comentou. A gente sabia que ele fazia os jogos online à noite, mas a gente pensava que era uma forma de lazer deles, que era o único lazer que eles tinham, que eles não eram de sair. Não, ele não tem antecedentes criminais, não respondia. Ao que consta, ele também não ingeria bebidas alcoólicas e nem era usuário de drogas. Foi um momento de... um surto. Tainara foi morta com mais de 15 golpes de faca. O casal estava junto há seis anos e tem uma filha de três anos de idade. Bruno foi indiciado por feminicídio e encaminhado para a unidade prisional. Minha irmã era uma pessoa maravilhosa, amiga, parceira dele. Ela sempre foi parceira. Não entendo por que ele fez isso com ela, não entendo. Um jovem de 19 anos foi preso suspeito de cometer vários assaltos à mão armada em drogarias aqui na capital. Richardson Pantoja Mello, de 19 anos, foi preso nesta terça-feira na casa da namorada dele, na Redenção. O homem é suspeito de roubar uma drogaria na Avenida Darcy Vargas, em dezembro do ano passado. A polícia chegou até o infrator por meio das imagens do Circuito de Segurança do Estabelecimento. Nelas, Richardson aparece pegando um sorvete no freezer. Em seguida, ele entra na fila como se fosse pagar. Espera chegar a sua vez, saca a arma que estava na cintura e anuncia o assalto. Um cliente, que estava no momento da ocorrência, também teve seus pertences roubados. O que chamou a atenção da equipe de investigação do 22º Distrito Integrado de Polícia era o comportamento de Richardson. Ele acabava sendo muito violento quando praticava os assaltos. E ele se irrita quando tem pouco dinheiro. Inclusive, na imagem que aparece que nós passamos, ele se irrita porque tinha pouco dinheiro no caixa. A caixa até mostra aí a parte da máquina, mostrando que não tem mais dinheiro. Então, ele se irrita e fica, digamos, chamando de palavrão, de palavras de baixo calão e amedrontando as pessoas que ele está assaltando. A polícia não descarta a possibilidade de Richardson estar envolvido em outros crimes. E ainda destaca o importante papel da população na identificação do criminoso. Quando divulgamos a foto do mesmo, em começo de fevereiro, e afirmando que ele tinha aí as situações de roubo, e divulgando a imagem, instantaneamente a população ligou para o disco de denúncia e mandou mensagens para o disco de denúncia, informando todas as características e, inclusive, endereço do Richardson. Richardson foi indiciado por roubo majorado e, após os procedimentos cabíveis na delegacia, será levado para o Centro de Detenção Provisória Masculino. O missionário, que estava há nove dias perdido na mata, próximo ao município de Labria, no interior do estado, foi resgatado. Quem traz os detalhes é a Meixa Piama. Pois é, Bárbara. O missionário Vladimir Menezes da Cunha, de 59 anos, foi encontrado na comunidade indígena do Limoeiro, que fica no município de Labria, 852 quilômetros distantes da capital. Ele estava perdido na floresta há nove dias. Ele havia saído de casa no último dia 24 de março para uma atividade e, desde então, não retornou mais para casa. Depois disso, tantos familiares quanto os outros missionários da igreja registraram o boletim de ocorrência. Foi quando a equipe do Corpo de Bombeiros começou a fazer buscas nessa área de mata. Fizeram tanto terrestre quanto aquática. Eles receberam também ajuda dos ribeirinhos e dos indígenas para tentar localizar o missionário. Ele estava abatido e desidratado e foi encaminhado para um hospital do município de Labria. Eu volto com você, Bárbara. E a Secretaria de Segurança Pública enviou reforço policial à Labria, depois que um líder comunitário foi assassinado por pistoleiros. Alex Costa tem os detalhes. O assentamento fica numa área de difícil acesso, próximo à tríplice divisa entre os estados do Amazonas, Acre e Rondônia. Pelo menos quatro pessoas teriam sido executadas por invasores que queriam retirar os poceiros do local. Entre os mortos está Nemes Machado de Oliveira, de 50 anos. Ele foi morto a tiros e teve o corpo parcialmente queimado. A casa onde ele morava também foi incendiada. Por conta das ameaças e do longo histórico de disputas agrárias envolvendo fazendeiros, madeireiros e também grileiros, os moradores decidiram se refugiar em outras terras. Os poceiros alegam que o terreno ocupado por eles pertence à União. Caso sejam confirmadas as quatro mortes, este será o 50º massacre no campo brasileiro. O terceiro em apenas 10 dias. Volto com você no estúdio. A seguir, votação de mais de 30 projetos na Assembleia Legislativa é marcada por protestos de educadores da UEA. É já já. Ainda antes. Ainda antes. Ainda antes. .